Boa tarde a todos, me chamo Anderson Alves do canal Nerd System. Hoje eu vim com uma dica de como acessar remotamente com Onidesc sem precisar de confirmação. Isso que também é como faço acesso remoto com Onidesc sem precisar de confirmação. E eu falo que precisa de confirmação? Toda hora quando você vai entrar ou vai logar em automática, vai logar para o seu próprio celular e fica pedindo para validar. Se você não tiver perto do computador, você não consegue validar. Essa opção é para matar essa validação. Você consegue acessar a distância do seu celular, do seu computador em casa. Isso tudo via rede. A gente vai entrar aqui no Unidesc, depois de baixar ele. Eu vou deixar o link na descrição. Então vocês podem baixar o Unidesc, tá? Tem para várias plataformas, olha aqui ó. Agora as plataformas. Windows, Mac, Android, iPhone, Apple TV, Linux, que vamos lá para o último. Eu vou abrir o Unidesc. Essa é a nova seção quando você abre e tem a ideia do seu dispositivo. A gente vai em configurações. Aí a gente vai vir aqui ó. Segurança. Aqui em cima para vocês, quando ele já está ativado, vai aparecer alguma coisa assim como administrador. Aqui em cima. Vocês vão apertar, vão validar como administradores, tá? E depois vão vir que parava segurança. Depois de vir aqui, vocês vão aqui ó. Sete passores. Vai botar aqui a senha, tá? Ele vai dizer mais ou menos quais caracteres você tem que usar. Se está em média, boa, em questão de segurança. Você vai botar aqui, aqui. E depois vai mandar aplicar, tá? Depois que você mandar aplicar, eu vou fechar. Você pode fechar isso aqui. Eu vou deixar aberto. Agora ó. Eu vou conectar com o meu celular e vocês vão ver. Não vai pedir nenhuma validação. Só vou digitar aquele ID lá. No mesmo jeito, já está gravado aqui no celular. Estou acessando pelo iPhone 8 e já vai acessar. aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui sou eu ó. Olha lá. iPhone 8. iPhone. Que é meu iPhone. Conectado ó. Onde eu consigo fazer tudo ó. Com o próprio telefone. Tá vendo? Que legal. aqui ó. Isso tudo. Aqui. Com o meu telefone. Aqui ó. Algo. Algo bem prático, né? Pra ver se está na rua. Você quer deixar fazendo download. Tem tempo de esperar. Deixa a máquina ligada. Tá? Aí você vai estar acessando remotamente o seu celular. Você vai vir aqui ó. Depois de feito. Com a aba aberta, né? E manda desligar. Normalmente. Como se tivesse a próxima ao computador. Tá? Hoje foi essa a minha dica. Tá? Como faço acesso remoto com a LIDESC sem precisar de confirmação. Sem precisar do aceite de autorização, né? Então acho que isso foi uma dica bem bacana. Quis compartilhar com vocês. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se for só, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigado a todos pela atenção e uma boa tarde.